Música Camag, potencializador de safras, um produto mosaic fertilizantes. André Guimarães Construções E aí Eu acho que isso mostra um incentivo que o Estado está dando para poder internacionalizar um pouquinho mais este salão que já foi aparentemente muito mais internacional no passado e eu acho que hoje com essa estrutura realmente dá para todos os consul, desculpa, aqui presente trazer uma estrutura, uma missão comercial para o Estado e para essa feira sem problema nenhum. É muito importante esse evento internacional se torna também ímpar porque também é uma oportunidade dos negócios acontecerem no mundo mais globalizado. Isto é um primeiro passo que surgiu portanto os consul foram convidados para estar aqui presentes não foi possível trazer, programar isto com mais cuidado como gostaríamos mas é um primeiro passo para estabelecer os contactos servir, abrir portas e esperamos aproximadamente que isso possa trazer mais resultados. Estamos a sentir que o Nordeste aqui o Estado da Bahia tem muito potencial para consumir pera portuguesa e daí que estamos tentando estreitar esse relacionamento comercial. Temos já aqui um ou dois clientes e temos vindo com regularidade agora aqui à Bahia para fazer o quê? Para tentar arranjar outros parceiros comerciais para tentar fazer a relação direta. Sem dúvida nenhuma isso aí é o que todo Estado todo município deveria ter uma feira como essa você consegue trazer outros Estados para aqui outros países e troca de experiência e agrega realmente valor. Intensificar a promoção da Bahia no cenário global em busca do desenvolvimento sustentável e inclusivo da Bahia tanto que o desenvolvimento sustentável a gente centraliza nas ações de atração de negócios e o desenvolvimento inclusivo através das ações sociais na área de cooperação internacional. O SEBRAE hoje tem o papel de dar, prover ao empresário micro e pequeno empresário informações de como ele pode internacionalizar a empresa dele. A gente sabe que há um esforço muito grande do governo federal para a internacionalização das empresas para que possa levar os produtos do Brasil que são muito queridos lá fora a marca Brasil que a Apex trabalha tanto para o mercado externo. A FENAGRO é a maior feira do norte e nordeste do Brasil provavelmente é a terceira feira mais importante do Brasil e ela faltava a FENAGRO a sua característica de internacionalização e a ideia que nós tivemos foi sugerir ao governo que assim acatou a ideia e fez e nós estamos vendo que há um grande interesse realmente foi uma oportunidade de oportunidade mesmo e então, portanto, são coisas que vão dar resultado. Eu espero que nos próximos anos nós possamos manter a iniciativa e que com isso possamos trazer mais e mais negócios para a Bahia. Mais uma iniciativa pioneira que é este Salão Internacional reunindo diversos países que têm representação consular na Bahia com presença de alguns embaixadores que aqui já estiveram neste ambiente altamente bem estruturado que reúne também homens e mulheres de negócios. Foi uma iniciativa extremamente interessante na medida em que isso nos permite fazer alguns encontros e foi concedido esse espaço para os consulados organizarem alguma coisa junto a esta feira. É uma oportunidade que nós temos através dessas reuniões para juntar, encontrar as pessoas e já preparar uma agenda de encontros para o desenvolvimento mútuo tanto do ponto de vista agropecuário quanto do ponto de vista industrial e comercial. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu estou participando mas eu estou achando fantástico, muito bem organizado. acho que essa definição de fazer esse salão internacional contendo a oportunidade de divulgar diferentes culturas através da BAF que é a associação que centraliza a atividade florestal no Estado eu acho extremamente louvável deve ser valorizada e com certeza a Veracel vai estar participando e contribuindo cada vez mais para o engrandecimento dessas atividades. A importância é porque o setor florestal hoje tem uma participação muito grande na economia hoje o setor de base florestal tem uma participação de 2,5% do PIB do Estado e gera em torno de 30 mil empregos no Estado da Bahia então isso é muito importante para o setor a participação na FENAGRO é como uma instituição uma associação que está contribuindo para o desenvolvimento florestal do Estado da Bahia A FENAGRO gera além do movimento econômico gerado ela gera um despertar nos produtores que já estão estabelecidos e naqueles que estão iniciando ou que tem vontade de iniciar aqui há uma diversificação muito grande do agronegócio e as vocações vão se capilarizando A existência desse salão foi realmente uma sacada muito importante para que outros países outros representantes venham conhecer os nossos produtos e conhecer também as pessoas os empresários os homens de negócios os representantes governamentais os nossos produtores e assim a gente está estreitando esses laços comerciais que são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado como um todo Olha, como diz meu filho a FENAGRO está bombando a gente tem 20 eventos ao mesmo tempo acontecendo e esse salão internacional é um fenômeno quer dizer, a gente tem todos os países do mundo aqui dentro da FENAGRO cada dia com um coquetel ontem da Bélgica Finlândia Espanha enfim todo mundo vindo aqui os consul dos países todos a gente tem um momento importante de atração de investimentos para a Bahia mas sem dúvida nenhuma que esse é o caminho a FENAGRO de fato precisava dessa visão internacional e a partir do ano que vem nós vamos estar empenhados nesse processo usando a experiência e os canais de 34 representações diplomáticas que funcionam na Bahia que nós chamamos do Corpo Consular na Bahia O espaço também promoveu aos visitantes principalmente aos estudantes informações sobre a produção de eucalipto no estado através da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal ABAF e da Cadeia Produtiva Floresta Agora o Brasil aprendeu a plantar florestas faz o plantio de florestas que pode plantar outra vez entendeu? Não precisa devastar não precisa estragar as florestas nativas